Sejam bem-vindos ao Baile do Dic, aqui, o vítimo é brabo. Tô com bocas amigas pra sentar na pica. Tô com bocas amigas pra sentar na pica. Tudo no esquema, se pá tem balão, se pá tem balinha. Vou ficar na onda, vou perder a linha. Se acionar a tropa, vai rolar a resenha. Tudo no sigilo, tudo no esquema. Se pá tem balão, se pá tem balinha. Vai ficar na onda, vai perder a linha. Sejam bem-vindos ao Baile do Dic, aqui, o vítimo é brabo. Na onda do lanço, pode não alcançar. Na onda da pala, a presença para. Na onda do bolso, na onda do bolso. Pode, pode, gostoso, pode, gostoso. Na onda do lanço, pode não alcançar. Na onda da pala, a presença para. Na onda do bom, na onda do bom, do vale forte gostoso, do vale forte gostoso Ai, 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 ai Ser bom dia é bom demais, porém só o que ela faz quando vê a peça do pai Cai, 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 na onda do pai Cai, cai, na onda do pai Cai, cai, na onda do pai Tem que ir onde ela faz quando vê a peça do pai Tem que ir onde ela faz quando vê a peça do pai Inscreva-se no canal Ai, caralho, mas que anda forte Na onda do balão eu faço tudo que não pode Vem sentar na pica, vem fazer amor Vem foder na rua da mina olhando pro tricolor Vem sentar na pica Vem sentar na pica Vem fazer amor, forte na rua da mina olhando pro tricolor Toma na jereca, na jereca vai tomar Toma na jereca, na jereca vai tomar O paizão e o derete, saco vai comer seu cu Novo em pronto do nada, ele te mete o peru O paizão e o derete, saco vai comer seu cu Novo em pronto do nada, ele te mete o peru Ela quer descer maneiro, ela quer fazer gostoso Se o assunto é tomar pau, ela vai pedir de novo Então joga vem abrindo, vai novinha, ela tá por conta É na pica que ela monta 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 Se vou sentir fazer a posição e joga a bunda pra cima Pra cima, para cima, pra cima, pra cima de mim Se vou sentir, faz a posição e joga a bunda Papacho, 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 babacho Chama tua prima Se você sentir, faz a posição e joga a bunda Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Pra cima de mim A vinha, vinha, tu gasta isso Não peça o tapakudito Que tadinha, que rajada Que reflexo chamativa Nossa xareca no bico, nossa roça xareca nos amigos do conflito Bacana é pacetinha Bacana é pacetinha Bacana é pacetinha Oi gostosinha caxerequinha Vem gostosinha caxereca Vai gostosinha com a xerequinha, vem gostosinha com a xereca Não, não, vale o do Dick Passo, 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 paulairsOca Passe, 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 Empurra da buceta Pai, 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 pai Pai, 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 p Vem nos vim, vem nos vim, vem nos vim Valeu, vou acabar contigo Ela foge no beco, ela foge na laje Ela foge no beco, ela foge na laje Quer dar capucetinha, os pitbull do chai Ela foge no beco, foge na laje Já pode no peca Já pode no peca Já pode no peca Hoje tu vai foder Coz pitbull do charra Vai sentando, vai sentando Pô cachorra Vai sentando, vai sentando Pô cachorra Vai na boca, vai na tcheca Vai na boca, vai na boca Vai na tcheca Vai na boca, vai na tcheca Vai na boca, vai na checa Ela veio pra Arábia, querendo um conflito Ela tá querendo, né? Querendo dar pro bandido Elas tão querendo assunto Quer se envolver com os faixa Brota, brota na Arábia Cheio de fogo na raba Pede pra puxar o cabelo Chama ela de safada Embalada a cor de raça Que tá com o pote na mão Então toma Bota essa bunda pra baixo pra cima Presmiti pro teu paisão No vale da Arábia Essa bucetora patira Não vai no bali da Arabel A xereca cheia de tesão Tá vindo aqui para a beada pros fachado pais Vou passar, vou passar Já passei o pau na xota Já passei o pau na xota Já passei o pau na xota